sejam pessoas da universidade, depois elas têm que ser autorizadas, têm que reentrar. Mas, então, apresentando o Anderson, o Anderson é o nosso chefe do serviço de biblioteca, ele preparou para a gente aqui uma apresentação na qual ele vai tratar de temas bastante amplos e específicos para vocês terem o acesso, saberem como se dá o acesso, como se dá a organização dos dados, como é que a gente trata com a literatura, com a bibliografia. Eu vou pedir, então, convidar o Anderson para entrar, se apresentar a vocês e fazer a apresentação dele. Lembrando, o Anderson já conversamos um pouquinho, ele vai apresentar, como nós temos feito em aula, uma parte, um trecho, depois abre um espaçozinho para vocês perguntarem e, de preferência, eu vou estar aqui acompanhando, também vou fazer perguntas, e vocês podem ir registrando perguntas no chat. E aí, quando o Anderson fizer um intervalo para perguntas, a gente vê as perguntas que estão lá, e aí ele passa a procurar dialogar com vocês sobre isso. Então, Anderson, a palavra está contigo. Obrigado, viu? Boa noite, Valdeci. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Valdeci disse, meu nome é Anderson, eu estou no IGC há pouco tempo, mas eu tenho bastante tempo de USP. Muitos me conheceram na visita orientada da biblioteca. Muitos de vocês estavam lá. E eu já estou na USP desde 2001. Então, estou quase, farei no mês que vem, 19 anos de USP. Já passei por muitos lugares, muitas realidades. Foi bom porque eu trabalhei nas bibliotecas de áreas de humanas, biológicas e exatas. Então, trabalhei com a coordenação do sistema de bibliotecas. Então, eu pude conhecer um pouquinho de tudo. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Deixa eu abrir aqui. Ok. E vou para a apresentação. Só para confirmar, a apresentação está disponível para vocês? Estamos vendo. Deixa eu voltar aqui, então, nela. Pronto. O que eu queria falar hoje, talvez eu não conseguiria abranger todos os temas que o professor talvez pegue nesse momento, mas eu tentei fazer uma apresentação, que é uma que já tinha feito um pedaço dela, na verdade, para os alunos da geologia também, de segundo ano, que é falar um pouquinho do processo da comunicação científica. Porque todo o trabalho de pesquisa, ele é um... ele sai de um processo de comunicação científica. E para ele existem vários passos, né? Você tem... E a gente vai ver também esse fluxo, para entender um pouco melhor como a comunicação se dá. Então, a proposta de uma agenda é essa. A gente vai falar do processo da comunicação, depois eu vou apresentar algumas fontes de informação em geosciência e educação ambiental, e ferramentas de gerenciamento de bibliográfico, que eu vou explicar a cada uma delas. E, no fim, a gente faz um bate-papo. São bastantes slides, mas eu acho que dá para a gente... Eu não vou ler... Eu não vou passar tudo, algumas coisas eu vou passar, mas eu vou deixar para vocês como questão de conteúdo. Bom, para começar, vamos lá. Falar de processo de comunicação científica, não dá para falar disso sem antes a gente relembrar dois importantes momentos da história. Um deles é quando esse livro foi lançado. Primeiro livro impresso, né? Por tipos móveis. Quando Gutenberg começa a publicar a Bíblia. E com isso começa uma grande revolução no mundo. Essa foi uma das grandes revoluções. Porque aí o conhecimento não só era mais transmitido de forma escrita, manual, mas ela passa a ser disseminada de uma forma como nunca antes. Então, ele conseguiu fazer 350 cópias dessa Bíblia. E é um livro importantíssimo. Porque com ele veio toda uma revolução da ciência. A ciência começa a se popularizar. E o próximo grande passo foi o desenvolvimento do primeiro periódico científico. Esse é o primeiro artigo do primeiro periódico científico registrado na história. Esse é o Jornal de Savan. Ele foi lançado um mês de diferença na França em relação ao outro, o Transactions da Inglaterra. E os dois competiram durante muito tempo como os grandes veículos de disseminação do conhecimento. Antes disso, o conhecimento era, sim, disseminado. Claro que era. Nós tínhamos os livros manuscritos que eram disseminados, tínhamos escribas que faziam as cópias, mas a ciência não atingia a grande massa. Com o desenvolvimento dessas duas, dois importantes canais, tudo muda. E uma coisa que eu sempre falo é quando a gente olha para um artigo científico como esse, e a gente olha hoje como os artigos são feitos, a gente vê que muita coisa não mudou, né? Na verdade, nada mudou. A gente tem aí mais de 300 anos, mais de 350 anos de história desse periódico, e vocês vejam que continua tendo a mesma estrutura de um artigo científico atual. Então, apesar de tantas evoluções, os artigos continuam sendo. E eles são, hoje, na ciência, um tipo de material dominante. Livros são importantes, obviamente, porque eles são a base do conhecimento. A gente costuma dizer que, para grandes avanços, utiliza-se os periódicos. Para registro desses avanços, historicamente dizendo, utiliza-se os livros. Para algumas áreas, os livros também são. Como estamos falando, hoje, de uma área de ciências exatas, nas ciências exatas, o principal veículo de comunicação científico são os periódicos. E o que é a comunicação científica? Aí temos duas apresentações. Uma é a que diz o seguinte, a comunicação científica é o sistema através do qual a pesquisa e outros espíritos acadêmicos são criados, avaliados, quanto à qualidade, disseminados para a comunidade acadêmica e preservados para o uso futuro. Eu prefiro dizer que é o conjunto de atividades relacionadas à produção, disseminação e uso da informação. Porque ele tem início, desde lá, da concepção da ideia de pesquisa. Então, vocês, como estão trabalhando hoje em uma disciplina de metodologia científica, vocês vão pensar em um tema de pesquisa. É uma ideia. Tudo parte dessa ideia. E aí, essa ideia, ela é escrita, ela é divulgada, e ela é aceita, ou não, pelos outros cientistas. E com isso, ela acaba sendo citada e preservada para o seu reuso no futuro. E ela se dá por meio, né, esse registro da ideia, da pesquisa, da comunicação científica, em dois canais. Um, que são os formais, que é a literatura científica, que é expressa por meio de teses, dissertações, livros, artigos, como eu já disse, e as informais. Conferências, aqui está cartas, mas são os e-mails, né, as mensagens trocadas em redes, que são consideradas veículos informais de comunicação. É importante saber essa diferença, principalmente quando a gente faz uma avaliação do que nós vamos citar no nosso trabalho. Se você se utiliza, é possível utilizar canais informais. Quando você tem, por exemplo, uma informação que não foi publicada em momento algum, ainda está em andamento, mas aquilo é fundamental para corroborar a sua ideia. É nesse momento que você tem uma certa liberdade para usar um canal informal de comunicação. Mas os canais formais são os canais constituídos para que você consiga validar a sua ideia. Esse aqui é um fluxo bem simplificado do que é a comunicação científica. São sete etapas que elas fazem um looping constante. Por quê? Porque tudo nasce, como o professor Foudeci disse, nasce do primeiro ponto, que é ter a ideia, né? Então você tem que coletar dados, pesquisar e analisar. Você tem a ideia, mas você precisa saber mais sobre ela. E aí que a gente vai ver mais a frente como que se dá, o que a gente usa para fazer essa coleta de dados. Após você coletar esses dados, analisar, registrar o seu controle pessoal, você começa uma redação. Após a redação, você encaminha esse documento para avaliação pelos pares. Por exemplo, no caso de graduação. Quando tem um trabalho final de disciplina, ou um trabalho final de curso, esse trabalho é remetido para uma, ou para o professor, ou para uma, uma banca avaliadora. Então, os pares, né, os pares, as pessoas que são da tua área, que te avaliam. Se avaliado, positivo, ele vai para a publicação. Após publicado, começa um outro processo, que é a disseminação desse conhecimento. E aí você tem a parte do reconhecimento e da validação, que se dá por meio das citações. Se o seu trabalho, se o seu trabalho é comentado, ele é citado, você acaba tendo reconhecimento por ele. E o último passo desse processo é o armazenamento, arquivo e preservação, que é onde as bibliotecas no mundo todo entram nesse fluxo, né? Não só nesse, desculpa, mas elas também entram, por exemplo, na parte inicial de etapa, de coleta de dados, né? Na parte de publicação, na qual ela auxilia a organização daquele texto, na disseminação e finaliza. Então, a biblioteca pode auxiliá-los em todo o processo. E aí volta nessa questão, como eu disse. Na área de ciências exatas, aliás, é bem interessante, eu vou falar disso um pouquinho também depois, como que se dá essa questão da publicação. Ela mudou muito ao longo do tempo. Como eu disse, começou com os livros, os livros eram os grandes canais. Mas o artigo se tornou o rei dessa história, por quê? Pela sua dinâmica. Então, você conseguia reduzir, e antigamente eram artigos longos, né? Tínhamos 40, 50 páginas de artigo. Se vocês pegarem algumas revistas antigas da área de ciências, são 60, 80 páginas de artigo, porque é um estudo muito aprofundado. Mas os artigos se disseminaram mais por conta do seu tamanho, que tem aí em torno de 20 a 30 páginas no máximo. E isso torna muito mais fácil a leitura, e você consegue disseminar a sua ideia, passar a ideia do seu projeto e a sua ideia. Então, a ciência hoje se centraliza no artigo científico. E vocês vão ver mais pra frente como o artigo científico se torna o avaliador de tudo na ciência. pro bem e pro mal. Então, ao longo do tempo, as formas tradicionais de comunicação, como eu disse, foram mudando e se tornaram economicamente menos sustentáveis. O livro era muito caro. O desenvolvimento de um livro era muito caro. O artigo, por ser menor e ter muitos autores, era muito fácil de conseguir novos conteúdos e mais rápido de disseminá-lo. E aí, foi passando, como eu disse, e a centralidade do artigo alterou definitivamente, como eu disse, ao modo de avaliar a ciência. E aí que está, o número de citações, quantas vezes o seu texto, o seu trabalho foi utilizado por outro, foi citado por uma pessoa. E isso se tornou um principal indicador, tanto de impacto, produtividade e de qualidade científica. Tenho inúmeros senões, eu sou pesquisador da área de comunicação científica, eu trabalho com uma sub-área que é a de avaliação bibliométrica, é a avaliação das métricas de publicação científica. Eu trabalho muito com análise de dados sobre artigos, né? E o que a gente mais vê no mundo todo é que as pessoas consideram muito mais o quantitativo do que o qualitativo. Vou falar um pouco disso mais pra frente. O que acontece? O artigo se tornou o principal canal de comunicação lá 360 anos atrás. ele vem forte, continua sendo um rei até hoje, porém, ele começa a ter um problema sério, porque o custo pra acessar essa informação se torna cada vez mais alto, muito alto. E com isso surge uma série de movimentos, né? As pessoas começam porque, vejam, hoje nós, até então, não hoje, até uns anos atrás, alguns governos atrás, vivimos uma época muito boa em termos de acesso à informação. E eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta que é um exemplo disso. E hoje, com cortes, a gente vive uma situação delicada. E o mundo todo viveu sempre uma situação delicada em vários países do mundo. Nem todo mundo é uma MIT ou uma Harvard que, mesmo com muito dinheiro, eles não têm, às vezes, condições de comprar tudo o que existe de bom e do melhor. E a ciência é muito cara. Eu vou mostrar pra vocês alguns dados pra frente que eu acho importante que vocês tenham essa noção de que tudo custa, mesmo aquilo que é gratuito. O que foi feito, então, contra essa essa revolução que vinha, né? Dos preços, foi a criação de um movimento chamado No Mundo do Acesso Aberto. que eu explico um pouco mais pra vocês aqui. Ah, só antes disso, eu quero só falar um dado pra vocês. A produção científica indexada, aquela que é indexada nas bases de dados, por exemplo, como Web of Science, que é uma base que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, ela cresce aproximadamente 9% ao ano. Isso, dados de 2015. E o outro de 2000. Estudos similares conseguiram chegar na mesma proporção. 9% ao ano. O que dá que a cada 9 anos a gente duplica a nossa produção indexada nas bases. É uma coisa absurda. Então, se você não tem método, filtro, você não consegue achar aquilo que você precisa. Porque é um grande mar de conhecimento, se produz muito conhecimento no mundo, cada vez mais, e aí isso dificulta muito trabalho na hora que você vai fazer a coleta de dados. Esse é o grande problema. Claro que é ótimo que nós tenhamos cada vez mais o conhecimento sendo disseminado. O que prejudica bastante é a gente fazer esse, como que nós, nesse mar de conhecimento, a gente consegue se encontrar, né, encontrar o que a gente precisa. dessa produção que a gente está falando, que é indexada, imaginem, 53% dela está na mão de apenas cinco editores científicos. Você sabe o que é uma editora, né? É aquela que publica um livro, o periódico, ele é publicado por uma editora. Essas cinco editoras que eu apresento aqui, Eusevier, Wiley, Springer, American Chemical Society e Taylor & Francis detém 53% da produção científica nas áreas que mais produzem, né, que são as de Natural and Medical Sciences, Social Sciences and Humanities. Pega, obviamente, também a parte de, parte da área de exatas. O que é preocupante, porque a gente tem um oligopólio, ou seja, a gente tem na mão de cinco grandes editores todo o conhecimento ou mais da metade do conhecimento produzido no mundo, o que é preocupante. Por isso, que desde lá de dois mil e pouco, começa, 2002, essa é uma é uma iniciativa de Budapeste, mas antes disso, antes dos anos 2000, já existiam grupos preocupados, imagina, antes dos anos 2000, já estavam preocupados em tornar o conhecimento aberto, ou seja, acessível a qualquer pessoa. Então, eu vou deixar o texto, mas o que importa para a gente é que acesso aberto à literatura, ele se refere à disponibilidade gratuita na internet, permitindo qualquer usuário a ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar ou usar dessa literatura com qualquer propósito legal, sem nenhuma barreira financeira legal ou técnica que não simples acesso à internet. Então, o movimento surge dizendo o seguinte, vai produzir ciência, essa ciência tem que ser acessível à população mundial. e eles já consideravam, quando escreveram isso, todas as nossas discrepâncias sociais mundiais. o Brasil, apesar de um grande produtor de ciência, ele ainda é considerado, ele é um dos países que está na periferia da ciência, nós dizemos assim, porque apesar de muito conteúdo e de boa qualidade, falta esse outro lado, que é o reconhecimento, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês na frente. Então, ao fazer ciência, a gente se depara com uma série de questões, e aí, o acesso aberto foi um caminho adotado. Para vocês terem ideia, esse é o crescimento do maior banco de dados, base de dados de conteúdo em acesso aberto no mundo. A gente chama ela de base, a Bielefeld Academic Search Engine, ela é da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, desculpa. E, em 2009, ela começa com 20 milhões, começa não, em 2009, ela tinha 20 milhões de itens. Hoje, em 2020, que eu já fui ver hoje, ela está com 165 milhões de itens. nesses primeiros meses do ano, a gente já tem 5 milhões a mais de itens nessa base. Ou seja, 165 milhões de itens em acesso aberto. Essa base é bem interessante, eu vou falar dela mais para frente, mas é para vocês terem uma ideia da quantidade. Claro que isso, perto do grande volume, não é tanta coisa. Isso aqui é um estudo que eu fiz em 2017, 2018, e usando dados até 2016, justamente para analisar o acesso aberto. Isso aqui é o acesso aberto no mundo, e usando a base Web of Science para a gente avaliar. Então, para vocês terem ideia, em 2016, 23, 24% do conteúdo produzido no mundo era em acesso aberto. Mas a coisa melhora quando a gente vê o Brasil. O Brasil é um dos países que mais publica conteúdo em acesso aberto. e naquela época a gente tinha aí, só contabilizando acesso aberto, sem considerar Cielo, 35% da nossa produção em acesso aberto. E considerando Cielo, que é uma outra base, chegaria a 41%. Muita coisa. E a gente teve um aumento de 785% da nossa produção em acesso aberto indexada na Web of Science, que é essa grande base de dados, de conteúdo. uma base de dados, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas ela é um, imaginem um banco de dados em que você, um Google, que você consulta aquilo que você quer, mas é só refinado apenas para conteúdos de alta qualidade. Então, você quando está em uma base como essa, essa revista que você publicou, é porque essa revista é reconhecida mundialmente. Só que tem uma coisa, o acesso aberto tem um custo. Por exemplo, a gente tem no nosso instituto uma revista em acesso aberto, que é a Geologia USP. Não é barato fazer, ela não é de graça. Apesar dela ser totalmente gratuita, de acesso aberto, ela tem um custo para se manter. Mas o nosso modelo, o modelo que a gente adota é de não cobrar pela publicação. Muitas revistas cobram para que você publique seu artigo nela. Mas não é a questão de você pagou, publicou. Não. Seu artigo passa por um grande, por um processo rigoroso de avaliação e ao término. Se ele foi aprovado, você tem que pagar a taxa para isso. E aí, para vocês terem ideia do quanto custa publicar um artigo em acesso aberto nas grandes revistas do mundo. Vamos lá. Uma revista que é que hoje é uma das revistas que publicam mais artigos, que é a Nature Communications, por exemplo. Eles publicam 16, 19 artigos toda semana. É uma loucura. O preço para você publicar nessa revista são 5.200 dólares. A Nature é uma revista importantíssima no mundo todo. Ela é reconhecida, mas você não paga para publicar na Nature. A Nature viu que ela deixava de lado muitos artigos bons. Muitos artigos bons. Aí pensou, bom, vou fazer uma revista chamada Nature Communications e vou colocar os artigos que nós não aceitamos para a nossa principal revista. E aí eles hoje têm um lucro absurdo por conta disso. Aqui é uma tabela que mostra a variação do preço da publicação por editora. Essas são as principais editoras hoje do mundo. São editoras que publicam muito. Então vocês vejam que aquela revista, uma daquelas editoras que American Chemical Society que publicava, está dentro daquele grupo do oligopório de 53%, custa 5 mil dólares se você quiser publicar um artigo em acesso aberto nela. Se você não quiser pagar esse valor, seu artigo vai ser publicado, mas ele não vai ser em acesso aberto. Ou seja, você não vai ter tantas pessoas lendo como se teria com esse artigo em acesso aberto. Nós temos dois modelos. Dois modelos que... Dois não, né? Temos muitos mais, mas os modelos mais comuns é você paga e põe seu artigo em acesso aberto ou você tem um artigo fechado, ou seja, alguém tem que assinar a revista para ter acesso ao seu artigo. Essas são as opções que eles dão. E por que que é tão importante você publicar em revistas importantes e publicar em acesso aberto para poder ter mais destaque? porque é importante para o pesquisador ter reputação. E a reputação é um dos principais fatores na comunicação. A comunicação científica se faz por meio da reputação. E aí, nisso... Opa, acho que entrou o varelo aqui. Desculpa, falei aqui no... A gente tem uma série de avaliadores da ciência. O Web of Science Group, eles publicam o Journal Citation Reports, que diz o seguinte. Quais são as melhores revistas do mundo? Tanto ele quanto o Saimagu Journal and Country Rank. Eles trabalham no nível da revista. E aí, são eles que dizem o que é bom e o que não é. É subjetivo? Demais. Demais. A ciência não se resume apenas em dados quantitativos, como eu já disse. Mas, é o indicador que, para vocês terem ideia, a TAPES usa para avaliar os programas de pós-graduação. são os indicadores que o CNPq usa para avaliar se você vai receber ou não uma bolsa de produtividade para os pesquisadores e doutores. Isso gera alguns indicadores pessoais, como o índice H, o H-Index. O índice H avalia quanto você produziu e quanto você foi citado. Ele faz uma análise, uma média, avaliando citação e publicação. Então, você tem pesquisadores com índice H 30, ou seja, que tiveram 30 artigos que tiveram, no mínimo, 30 citações. Então, é um índice que é usado muito para avaliar pesquisadores em qualquer um desses processos de avaliação. A USP mesmo, ela, apesar de ter evoluído muito no seu sistema de avaliação, ela se utiliza muito ainda de dados quantitativos. Avalia a produtividade do pesquisador. Avalia a quantidade de citações que ele recebeu. Vocês estão me ouvindo, não é? Não caí, não, né? Sim, estamos ouvindo. Beleza, obrigado. É muito, muito falar e não ver nos rostos, sabe? É difícil. Não, estamos ouvindo sem problemas. Ok. E, então, o pesquisador, além de publicar, passar por todo aquele grifo, aquele grifo de avaliação, ter que pagar, muitas vezes, para a publicação do seu artigo, para que ele se torne mais acessível em acesso aberto, ele tem que se preocupar também se aquele conteúdo, e também não, é importantíssimo que ele se preocupe que aquele conteúdo seja relevante. É a questão da inovação. fazer pesquisa por fazer não existe. A pesquisa, o que move a ciência é a vontade de descobrir o novo. Então, você está hoje pensando que tema que eu vou pensar, o que eu vou fazer para o meu trabalho final ou para a minha disciplina, é sempre em mente o que não foi feito ou o que foi feito e o que eu posso melhorar. Ops. E o que eu posso melhorar. É sempre com essa ideia. Aqui do lado, vocês estão vendo um donutzinho aqui colorido, é uma nova métrica que surgiu. É uma métrica chamada Altmetrics, que ela considera agora não só mais citações, mas ela considera a reputação daquele artigo do pesquisador nas redes sociais. Então, quantas do seu artigo foi mencionado em blogs, em twitters, em páginas do Facebook, em citações na Wikipedia. Então, é uma nova forma de medir. porque não necessariamente a citação é a única forma de avaliar um pesquisador. Há muitas outras formas. A gente tem, nas avaliações, a gente tem métricas que consideram, claro, como já disse, as citações, a produtividade e essas avaliações. Isso é interessante. Você veja, o pesquisador é avaliado no nível do pesquisador. Aí, a USP, nessa nova avaliação, ela avalia o pesquisador, o professor do instituto, ela avalia o departamento, avalia o instituto e o instituto. E aí, a USP, depois, isso tudo é avaliado por vários rankings internacionais. Devem ter ouvido já falar, o USP cai no ranking tal, o USP sobe no ranking tal. Tudo isso é baseado em produtividade e citações recebidas. É assim que funciona a ciência. E os programas de pós-graduação também eram, até então, avaliados assim. Eu não sei como será daqui para frente, porque a gente está tendo uma destruição de todos os processos. Não que eles fossem perfeitos, tá? Pelo contrário, acho que tenho, eu estudo muito essa questão também e a gente vê muita discrepância em avaliações. E, por outro lado, o que a gente vê nessas avaliações? É aí que entra esse problema do porquê que essas avaliações são preocupantes. Porque elas se concentralizam, obviamente, em dados quantitativos, eles usam indicadores, né, para avaliar de forma equivocada, as pessoas usam esses indicadores da ciência como verdade absoluta, e é um problema sério, comparam coisas que não poderiam ser comparadas, comparar, por exemplo, um instituto de geossciências, que é da área de exatas, compará-lo com, sei lá, com o IAG, que é também da área de exatas, mas ambos têm culturas diferentes de publicação. O que é uma cultura de publicação? As geossciências têm uma cultura própria, eles têm um modo de publicar que é diferente, por exemplo, da área de ciências humanas. né, então, os indicadores, quando adotados de forma fórmica, dessa forma tão bruta, a gente não tem o respeito a essas questões de cultura e de publicação. O tempo de maturação de um artigo em geossciências é diferente de um artigo sendo publicado no Instituto de Ciências Biomédicas, né, é totalmente diferente. porque o tempo de laboratório é outro. A coleta de dados é totalmente diferente. E quando você coloca assim, avaliamos o Instituto, o Instituto tal, é mesmo porque você está usando um indicador único que não se adapta às realidades. E muitas vezes a gente tem uma falta de transparência nesses dados, dessas análises, que é o que acontece com os rankings de universidades. Então, veja, a sua produção científica, aquele artigo que você produz, ele está dentro de um grande fluxo de comunicação. Quando você publica um artigo e você coloca que você é um pesquisador da USP, do Instituto de Geossciências, ele começa a entrar num fluxo contínuo, em que o seu artigo é parte daquilo que vai ser avaliado para avaliar toda a USP em um grande ranking. Então, é algo que é muito subjetivo. Há inúmeras críticas aos rankings, mas infelizmente, hoje em dia, os rankings se tornaram uma seara que as pessoas usam para tudo. E você no seu dia a dia? O que você precisa fazer para começar a fazer a sua pesquisa, para você ter a adentrar no seu mundo? Primeiro, você tem que renovar seus conhecimentos constantemente. Tem que acompanhar as novidades e inovações científicas. Como? Você acessa as revistas que são principais na tua área. Ou usa sites como o Science Watch, que é um site que traz tudo que tem de novidade na tua área. Você escolhe a tua área e tudo vem. Ou usa os alertas. participar de grupos de discussão é fundamental. Tem hoje as fanpages que os grupos de discussão no Facebook que te ajudam muito a discutir temas. O pessoal é muito ativo. Congressos, conferências, tem que participar porque isso é fundamental para você renovar esse seu conhecimento. Fundamental praticar o seu inglês ou espanhol ou outra língua. Tem que ter. O inglês é a língua da ciência. Felizmente ou infelizmente, é a língua que é adotada no mundo para publicar a ciência. Você pode publicar em português? Pode. Vai ter o mesmo impacto de um artigo publicado em inglês? Não. Infelizmente, não. A gente acredita que muito vai mudar ainda mais para frente. A gente vai ter muitas e novas ferramentas de tradução multilingual. Eu acho que isso será um grande avanço para a ciência. Mas a gente está longe dessa resolução. e uma coisa que é fundamental é que você pratique suas habilidades de escrita. Então, você lê um artigo, ele é importante para você, redija pelo menos dois parágrafos sobre aquele artigo. Começa dessa forma. Porque aí você começa a escrever. Uma coisa que o orientador sempre falava. Deu 15 minutos naquele dia? Pega 15 minutos e escreva pelo menos dois parágrafos. Isso te ajuda lá na frente. Na hora de fazer sua dissertação, completar sua dissertação. isso é fundamental. A gente tem essa rotina de escrever. E pesquisa e oportunidades de financiamento de pesquisa. Apesar de que hoje a gente tem muita dificuldade de ter muitos cortes de bolsas, especificamente agora na área de iniciação científica. É uma triste... Isso é uma tristeza enorme porque eu fui bolsista quando graduando. Eu fui bolsista FAPESP durante um tempo e FAPESP depois. É uma infelicidade o que tem acontecido ultimamente. De cortar bolsas e só se incentivar pesquisas na área de inovação tecnológica. É uma tristeza. É um tiro no pé porque a gente vai ter um problema sério. A gente não vai ter uma nova geração de cientistas como poderíamos ter. É uma infelicidade. Então, antes de iniciar qualquer projeto, procure consolidar seus conhecimentos com artigos de revisão. Isso é importante. Artigos... Existem vários tipos de artigos. existem algumas revistas que são específicas que publicam especificamente artigos de revisão. O que é um artigo de revisão? Um artigo de revisão ele pega um tema, um grande tema da área ou um tema muito específico da área, um tema e ele esmiúça esse tema ao limite. Ele traz toda a história da arte sobre aquele tema. Eles são muito bons quando a gente não tem muita ideia do que está pesquisando. E são bons também para a gente poder ter bibliografia inicial. Ter a base de conhecimento. Eles são fundamentais. Assim como enciclopédias e livros. Para algumas áreas enciclopédias são fundamentais. Realize levantamentos sobre o estado da arte sobre o tema. E aí você consulta bases de dados, tanto as multidisciplinares que eu vou mostrar, como as específicas que eu também vou mostrar para vocês. e você tem que aprender a criar protocolo e estratégia de busca sistematizadas. Como é que você busca de acordo? Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês hoje como buscar especificamente em cada base, mas isso eu fico à disposição para mostrar para vocês como podemos fazer. E selecione apenas os artigos e textos que realmente sejam relevantes para a sua leitura. E como você faz isso? Lendo os resumos dos abstracts, dos artigos. Esse é o caminho para você começar a iniciar suas pesquisas. E aí, a gente parte para a questão das fontes de informação. Bom, fontes de informação são os recursos diversos suportes que atentem às necessidades de informação do usuário. Vocês devem ter ouvido falar de fontes primárias, secundárias, terciárias. Eu trouxe uma tabela para vocês identificarem o que é cada uma. É uma tabelinha explicando o que são as fontes primárias, o que são as secundárias e o que são as terciárias. Primárias são os livros, então são os periódicos. Livros são as fontes secundárias. E nós, biblioteca, somos as fontes terciárias de informação para vocês. Hoje, o que a gente vai se ater são as bases de dados e bancos de dados. Bases de dados, na verdade. Mas, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você faz quando você está no seu computador querendo acessar o conteúdo que a USP tem é usar a conexão remota VPN. Aqui está o link da biblioteca. Nesse link, você tem o passo a passo de como configurar o seu equipamento. Seja ele com Windows, com Mac, com Linux, quer configurar no seu iPhone, iPad, ou no smartphone, no Android, tem aqui um passo a passo de como fazer isso. É fundamental que vocês façam isso para poder acessar a grande massa de conteúdo que a USP tem disponível para vocês. uma boa forma de começar e aí eu começo a trazer a primeira fonte de informação para vocês é usar o nosso portal de busca integrada. Eu não sei se vocês já usaram, mas ele é da USP, ele é desenvolvido pelo antigo sistema integrado de bibliotecas que agora é a agência USP de gestão da informação. O que ele tem de conteúdo? Essa base, ela tem tudo o que nós temos nas bibliotecas em formato impresso, ou seja, se você buscar aqui, você vai ter acesso ao livro, tá vendo? Tem coisa que tem livro aqui na localização, porque coloquei o juramento de sedimentar, já aparece o professor que ele tinha ou subiu. Mas, além disso, a gente tem um monte de conteúdos que estão em formato eletrônico, como está aqui, recursos online. Então, a gente tem tanto o que está na biblioteca, quanto o que está em todas as revistas que a USP assina e mais, tudo aquilo que é em acesso aberto. Então, dá para buscar por esse portal e achar conteúdo para a sua pesquisa. Recomendo também, e é esse sim, fortemente, o portal de periódicos CAPES. Vou contar um pouquinho para vocês do que é o portal de periódicos CAPES, se alguém não conhece, por favor, acesse, porque é fundamental. O portal de periódicos, ele surge lá por volta de 2002, 2001, 2002, e ele surge de uma iniciativa prévia criada pelo Conselho de Reitores da USP, Unesp, Unicamp, só que na área de bibliotecas. Os sistemas de bibliotecas da Unesp, USP, Unicamp se uniram e desenvolveram uma base, a primeira base de dados em texto completo brasileira, que chamava-se Probe. Era uma biblioteca digital, eles compraram conteúdos, compraram os conteúdos de inúmeros desses editores importantes para as áreas todas do conhecimento, e eles compraram esses conteúdos. Eu era graduando na época, quando foi lançado, e foi uma revolução, porque você não tinha mais que depender, na minha época, lá atrás, de pedir material para fora do Brasil, ou pedir material para a USP, porque eu estava na Unesp, no interior de São Paulo, e às vezes eu tinha que pedir material para a USP, levava dias, semanas para chegar. E aí a gente conseguia baixar aqueles artigos todos em formato eletrônico, foi uma grande revolução. Aí, em 2002, a Capes, a Capes sempre teve uma linha de financiamento para a compra de periódicos nas bibliotecas, ela sempre apoiou a compra de periódicos, porque era para o desenvolvimento da pós-graduação. A Capes é para a pós-graduação. Então, para desenvolver a pós-graduação, eles tinham uma linha de fomento para comprar periódicos. Você tem que dizer, bom, o que a gente está gastando, porque a gente não muda o negócio e segue o exemplo do que o São Paulo fez, e a gente cria um portal para o Brasil. E foi aí que surgiu o portal de periódicos Capes. E vejam, ele hoje tem mais de 49 mil títulos de periódicos. ele tem mais de 38 mil e-books. São mais de 500 bases de dados dentro dessa base, desse grande banco de dados. São mais de 60 milhões de itens. E tudo isso é grátis para nós, nós brasileiros. Nós USP, na verdade, não brasileiros, mas nós e mais 199 instituições brasileiras que têm acesso a 100% do portal, e mais outras 500 que têm acesso a conjuntos de dados desse portal. Então, o portal de periódicos Capes é uma... a principal ferramenta, foi a principal ferramenta para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Não dá para a gente pensar hoje no crescimento que o Brasil teve de produção científica e não vincular isso ao acesso ao conhecimento que a Capes proporcionou. A USP sempre foi uma privilegiada, a gente sempre teve acesso a muito conteúdo no passado. Então, a sobreposição que a Capes tinha com a USP era muito grande, o que nos fez, por exemplo, cortar um monte de assinatura porque a Capes assinava. Hoje em dia, tudo mudou, não é mais como antes. Infelizmente, as verbas foram cortadas, cada vez menos investimentos, mas o portal de periódicos continua grande, ainda tem 9 mil títulos de periódicos ativos. tem se mantido nesse número dos últimos anos, apesar dos constantes cortes de verba. Esse portal, ele cresceu muito entre 2005 e 2012, aproximadamente, porque aí investiram em tecnologia e hoje você consegue buscar esses 49 mil títulos de periódicos nas 500 bases de dados como se você estivesse buscando no Google. essa é a grande sacada desse portal Capes. Então, numa única linha, você consegue buscar por aquilo que te interessa. Eles usam no portal de periódicos Capes o mesmo sistema que a gente usa aqui no portal de busca integrada. Então, é muito similar. Então, é bem fácil de usar, ele te traz só conteúdos em acesso eletrônico e tem muito conteúdo. Ok? Recomendo. E é importante que todo mundo use, porque é um bem que nós temos que usar, para que nós não percamos ele. Vocês já vejam a quantidade de bolsas cortadas, então, se a gente não tiver acesso ao conhecimento, vai se tornar um problema mais sério ainda do que já é hoje, fazer ciência no país. Seguindo, eu trago para vocês o portal de periódicos eletrônicos em geossciências. Ops, escrevi errado geossciências, depois eu corrijo. Esse portal é feito pela biblioteca. A gente alimenta aí por volta de 20 títulos de periódicos nacionais na área de geossciências. Ele é sempre atualizado, a gente tem trabalho de colocar todo o conteúdo que é publicado nesses 20 títulos, a gente tem todos os conteúdos retrospectivos desses periódicos, é muito conteúdo. Então, se você tem dificuldade em buscar ou ler conteúdos em inglês, nesse momento, ele é uma boa iniciativa para você. Buscar nele permite que você ache conteúdos na sua grande maioria em língua portuguesa. Claro que tem muitos periódicos já nacionais que já publicam somente em inglês. Faço essa ressalva porque para você, para esses periódicos poderem ser bem avaliados, para que os pesquisadores brasileiros consigam também ser bem avaliados nos seus programas de pós-graduação, os periódicos nacionais também mudaram. Começaram a deixar de publicar em português e passaram a publicar em inglês. Muitos ainda publicam em formato bilíngue, que também é importante. E aí, ah, e uma coisa, desculpa, o portal de periódicos e geossciências, o PPGEL, ele é totalmente em acesso aberto. 100%. Open access. E na área de geossciências, nós temos o Geoscience World, que é uma referência mundial. Ele está dentro do portal de periódicos CAPS, você consegue buscar, mas eu acho que quando você quer fazer uma busca mais refinada, uma busca para achar conteúdos da tua área e o que está acontecendo no mundo, é a principal ferramenta. O Geoscience World, ele pega inúmeros editores da área de geossciências, Geological Society of London, GSA, então, são grandes editores da área que são indexados por essa base. E tem acesso ao texto completo desses conteúdos, o que é o melhor. E aí, a gente vai agora para bases multidisciplinares, mas que são, para mim, eu sempre cito o Scopus como a melhor ferramenta para você buscar conteúdo em geossciências, depois do Geoscience World, que é bem específico e se você quiser buscar todas as áreas correlatas, a melhor ferramenta é Scopus. Ela traz muito mais resultados. É uma base de dados multidisciplinar, é da Eusevier, tem muito conteúdo, é das bases de dados que são comerciais, é a maior base de dados do mundo, que são essas abertas, a gente já mostrei, a que eu falei para vocês é aquela da Alemanha, mas em conteúdo comercial, ou seja, pago, a Scopus é a melhor. Nós temos também a Web of Science, ela é um pouco menor que a Scopus, mas, por que é menor? Isso é importante falar também. Essas bases de dados, elas não colocam qualquer coisa dentro do seu conteúdo, elas não pegam qualquer conteúdo, elas têm um filtro. Então, Web of Science e Scopus competem pelos conteúdos. A Scopus, ela tem um filtro maior, então, ela deixa passar mais coisas. Então, tem muito mais revistas regionais, de países, que são revistas em outras línguas, do que a Web of Science. A Web of Science, ela dominou durante muitos anos sozinha, porque ela foi a primeira base de dados a coletar a ciência no mundo. Ela tem uma relevância histórica incrível. Começou com um pesquisador que iniciou uma coleta de dados para começar a gerar dados de produtividade científica e citação. Isso lá em 1960. Essa base existe desde 1960. E, de lá para cá, ela só vem desenvolvendo. Então, ela se foi se tornando cada vez mais restrita, restrita no nível de indexação de conteúdos, quais conteúdos entram dentro dessa base. E, é uma referencial até hoje para a maioria dos pesquisadores. Muitos dos indicadores que ela gera são usados para avaliar a ciência hoje. Em termos de acesso aberto, outras fontes que eu recomendo para vocês. O DOAJ é o Diretório de Periódicos em Acesso Aberto. Ele é gigantesco, para vocês terem ideia, eu fiz uma busca só por dois termos, Geology Brazil, e ele trouxe mais de 1930 artigos científicos. Só um minuto, tomou uma água que está travando aqui. Então, para buscar artigo aberto, temos o DOAJ. E temos o DOAB, que é o Diretório de Livros em Acesso Aberto, que é uma grande iniciativa que, como vocês podem ver aqui na lateral direita, existem vários editores que são editores comerciais, como a Springer, que publicam, como a Cornell também, que publicam livros em acesso aberto. Aqui é um filtro que eu usei para Geology, só. Tem 79 títulos. A grande maioria aqui são títulos em inglês, mas tem também outras iniciativas que são em português também. E, para fechar, o BASE, o Bielefeld Academic Search Engine, que é aquele alemão que eu te falei que tem 164, 165 milhões, né? Está aqui até. Eu fiz uma busca por Geology Brasil e eu mandei ele buscar em uma busca multilingual. Então, ele jogou Geologia Brasil em todas as línguas possíveis. Ele fez uma tradução e ele me recuperou quase 2 milhões de registros, para vocês terem ideia. Então, é um banco muito grande. Ele indexa bibliotecas digitais de teses e dissertações. Até me esqueci de colocar, desculpem. É que eu tenho uma outra listinha que eu vou mostrar para vocês que tem várias fontes de dados e a gente tem na USP o nosso portal de... a nossa biblioteca digital de teses e dissertações. Eu não me lembro se eu já falei isso antes para vocês, mas essa biblioteca digital, todas as teses e dissertações do IGC estão lá integrais totalmente digitalizadas. Vocês não precisam fazer empréstimo de tese e dissertação na USP, na GEL, porque elas estão todas digitalizadas. Você pode baixar no seu aparelho e ler onde quiser. Então, essa base, ela indexa todos os portais de teses, todas as revistas em acesso aberto. ela é um grande multi... meta-pesquisador. Ah, e mais um. Por fim, eu recomendo um outro buscador que está se tornando uma área fundamental hoje na ciência, que são os dados de pesquisa. O que são dados de pesquisa? Vamos lá, você vai fazer seu levantamento, você vai para campo, vai fazer coleta de dados, você gerou uma massa de dados de análise muito grande. Seja, sei lá, o formato que você gera. Vou falar agora, por exemplo, do meu caso, quando eu trabalho com citações. Eu baixo, sei lá, 40 mil artigos da Scopus, eu baixo todos os artigos que citaram esses 40 mil artigos, então tem um banco gigante. E eu faço, uso essa matriz de dados para fazer todas as minhas análises. Esses dados que eu usei, hoje, estão se tornando fundamentais para avaliar se a sua pesquisa realmente seguiu os protocolos adequados. Se você, se os dados que você está citando no seu trabalho são, de fato, os dados que você obteve. Então, hoje, muitas revistas, quando pedem, quando você publica um artigo nela, ela exige que você envie o seu arquivo, o seu arquivo com todos os dados usados no seu artigo. e aí, isso gera, hoje, um outro banco, um grande banco de dados, que é o banco de dados de dados de citação. Então, o data site, ele é um meta pesquisador também, só que só em fontes de dados de pesquisa. Eu fiz uma busca por Geology que deu 18 mil data sets, que são os conjuntos de dados. Tem muita coisa, muita coisa sendo colocada. A USP também tem iniciativa. Hoje, para você, os professores, por exemplo, que vão fazer um pedido qualquer que seja de projeto de pesquisa para a FAPESP, por exemplo, é exigido deles que eles informem como eles vão depositar os dados de pesquisa, porque esses dados têm que se tornar públicos. Então, vejam, não é só mais o artigo, só o resultado final que importa. Tudo que precedeu o desenvolvimento da sua pesquisa, ela é relevante hoje em dia. Justamente para validar toda a pesquisa que você fez. Estou indo para o fim, professor, desculpa, estou passando muito tempo aí, com a legislação, já vou correr. Se você não quiser correr, você pode, eu acho que porque esse terceiro tema, ele poderia ser objeto aí de um, antes dele, se quiser ouvir um pouquinho as perguntas, se você achar melhor. O que eu fiz, professor? Nesse tema, eu coloquei apenas algumas informações, porque eu gostaria realmente de poder dar um treinamento de uso dessas ferramentas, que eu acho muito relevante. Umas dicas iniciais, não é isso? Isso, isso. Foi o que eu trouxe só para mostrar, fazer um... É um snippet. Você vai gostar um pouquinho. Dá um gostinho, né? Isso. Então, a gente abre para geral, então. Isso, já estou me encaminhando para o fim, já. Ok. Bom, gente, então, para ajudar tudo isso, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam muito quando a gente faz toda essa coleta de dados, a gente avalia que documentos são importantes para a minha pesquisa. Antes, a gente tinha fichamento em papel. Você tinha que pegar, anotar todos os dados. Hoje, não precisa mais nada disso. Os iniciadores de ferramentas são softwares que auxiliam o pesquisador a gerenciar tudo aquilo que ele deseja citar na sua pesquisa. Tudo aquilo que ele tem como referência para a sua pesquisa. Então, eles fazem a gestão. Eu vou deixar aqui para vocês, mas eu não vou ler agora. Mas, eles são importantes por dois lados. Uma, para fazer esse registro e outra, para evitar que vocês sofram fazendo as referências bibliográficas. E existem muitos padrões de referências bibliográficas. A gente, na Geosciências, por exemplo, tem o padrão, aqui na Geologia da USP, a gente tem a Geologia USP, que é a revista, e ela tem um padrão próprio para fazer referências bibliográficas. Após a graduação, outro padrão, a gente discutiu muito com o padrão e adotou um outro padrão para fazer as referências bibliográficas. Mas existem muitos outros. Aqui, não é tão comum na Geosciências, mas a BNT é um padrão que é usado no Brasil todo, porque é o padrão brasileiro. E aí, para ajudar nisso, a gente tem, eu cito sempre, três ferramentas que consideram as melhores ferramentas para gerenciar referências. O EndNote, que eu já deixei de usar há um tempo, e o Mandley e o Zotero, que são dois softwares que são gratuitos. Os três são gratuitos. É que o EndNote, ele tem essa versão basic, que é gratuita, mas ela não é tão eficaz quanto a versão paga. O Mandley e o Zotero são totalmente gratuitos. E eles têm muitas funções. Aqui tem um comparativo com outra ferramenta que foi publicado no site do antigo CIB, da Sistema de Bibliotecas. Eles fazem um comparativo entre as ferramentas. Eu vou deixar aqui para vocês avaliarem. O bom do Mandley e o Zotero é que ele funciona tanto no Word quanto no LibreOffice. Então, ele vai funcionar e funciona também no Mac. Faltou essa informação. Ele funciona no Mac também direitinho. Só para ter um gostinho do que é o Mandley. Isso daqui é uma lista de referências bibliográficas. Eu coletei isso daqui e vocês acham que eu cadastrei na mão? Todas essas referências? Não. Eu apenas coloquei um DOI e ele me trouxe. O DOI é um... É como se fosse um... O CPF do artigo, do livro, do capítulo de livro. É um registro feito internacionalmente para tudo que é eletrônico. E aí você coloca. Está vendo aqui? O DOI tem uma... Tem uma URL dizendo o DOI. Esse é o código desse artigo. Quando eu jogo esse DOI, ele baixa para mim todos os dados do artigo. E eu não tenho que digitar nem autor, nem título, nem título do periódico, ano, nada. Ainda me traz o resumo. Essa aqui é uma biografia que eu fiz para o CPGEL, aí do IGC. Ele está formatado num padrão de citação que é American Psychological Association, a APA, que é muito similar ao padrão adotado pela revista da Geologia USP. Um outro exemplo é o Zotero. Eu vou tomar a palavra. Oi? Eu quero que vocês afegitarem o que foi isso. Olá. Tem um áudio aberto. Beleza. Esse é o Zotero. Ele faz praticamente as mesmas coisas que o Mendeley, só que ele não consegue trazer todas as informações automaticamente. Essa é uma deficiência do Zotero. por outro lado, ele permite que você faça um monte de mudanças nos seus artigos. Você consegue exportar esses dados de inúmeras formas. É uma ferramenta que eu uso muito para poder exportar dados. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, o fichamento antes, como eu disse, você tinha uma folha de papel que você colocava a referência biográfica inteira do artigo na mão, você fazia isso ou digitava e aí você selecionava trechos do artigo que tinha interesse para a sua pesquisa e aí você fazia comentários, como eu estou fazendo aqui, teste de fichamento. E aí você tinha que fazer algumas notas sobre o artigo. Hoje, você faz tudo isso dentro do Mendeley. E o melhor, tudo isso fica na nuvem. Você pode, se der um problema na sua máquina hoje, ele está todo salvo porque ele é becapeado na nuvem. Essa é uma grande vantagem. antes de fazer isso, ele faz o outro lado, que é a grande mágica dele, que é você. Ele fazer as citações no texto para você e as referências bibliográficas automaticamente. Você não tem que fazer nada. Ele gera para você automaticamente as referências bibliográficas. No padrão que você quiser. Aqui eu estou usando, como disse anteriormente, a APA, mas eu poderia colocar aqui a Geological Society of America, por exemplo. Eu posso usar qualquer uma. Então, eu gostaria muito de poder dar um treinamento para vocês, se vocês toparem dessa ferramenta. Eu acho muito relevante aprender a usar, não só porque ela facilita a sua vida, mas porque você tem uma organização muito melhor da sua pesquisa. A minha dissertação inteira, eu usei o Mendeley e não tive nenhum para o trabalho. Muitos colegas sofriam porque tinham que fazer as referências bibliográficas. Eu não tive esse trabalho. Quando eu terminei meu trabalho, elas estavam prontas. Enquanto eu ia digitando, eu ia inserindo as citações de acordo com a ferramenta. E no fim, fica tudo pronto. Então, é um grande facilitador. Bom, eu deixei para o bate-papo. Professor, eu deixei, eu tinha trazido alguns temas, mas não precisa ser esses, eu só deixei porque eu não sabia se a gente ia ter discussão ou não, mas eu trouxe algumas perguntas aqui. Deixa eu voltar para o para o Meet. Ok? Desculpa se eu não atingi algum objetivo, mas acho que é muita coisa. Eu queria falar um pouco mais disso mesmo, da questão da produção, como que a gente podia discutir a comunicação. Anderson, é perfeito e nós estamos com o tempo extremamente bem utilizado, de maneira muito objetiva. e eu estou vendo aqui no chat um monte de alunos, felizmente, muito, agradeceram bastante, dizendo que gostaram muito, né? E acho que a gente vai agora ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas. Alguns já colocaram até alguma dúvida aqui, não sei se você tem acesso aí. Eu estou vendo, estou vendo. Estou vendo aqui já. acima, né? Mas, de início, eu vejo que você mesmo, você colocou, deu uma ideia de algumas perguntas que você se fez para si próprio ali, que eles poderiam trazer, que as pessoas elas são muito pertinentes. Vamos primeiro ouvi-los, né? Vamos ver o que eles... Olha, a Jéssica aqui, estou vendo que a Jéssica me mandou uma pergunta. Coloque, em princípio, no chat mesmo, para a gente não ter muita interferência de voz, de microfones. Sim. Em princípio, vamos seguir a ordem que elas estão sendo colocadas aí. Se você puder ir... Estou acompanhando. Peguei a primeira, que é a da Jéssica, que ela falou que das áreas que ela escolheu, sim, tem áreas de ciências exatas e da Terra, tem geossciências. Jéssica, a CAPES, ela usa uma tabela de áreas muito grande. Se você olhar, vai ter inúmeras áreas, né? É bom sempre ver, porque a educação ambiental e as ciências ambientais, ela está dentro de outras áreas também, muitas vezes. Então, eu não lembro exatamente como está, mas dá para fazer uma pesquisa para avaliar, tá? Depois. Ah, sim. É que eu estou tentando criar o meu perfil. Ah, eu não sei qual. Eu não sei qual é a minha área de formação. Usa a geossciência, por enquanto, e depois você vai mudando. Ah, tá. Acho que é um caminho bom para começar. Porque a geossciência é muito abrangente, né? Ela tem muitas áreas correlatas. É bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tipo, em humanas tem geografia. Tem. Isso me lembra um pouco geografia. Bastante. Tem, sim. É bom fazer, sabe, quando for preencher, poder escolher. Eu não lembro se dá para escolher várias áreas. Eu acho que dá, sim. Dá para escolher várias áreas. A Laís perguntou, eu pensei que eram códigos de programação. O que é o código de programação? Ah, o DOI? Ah, o DOI. O DOI, deixa eu ver se eu consigo mostrar um... Vou compartilhar a tela de novo. Deixa eu abrir a... Primeiro, deixa aberto aqui. Apros, ref. Deixa eu abrir o DOI mesmo. É, o que significa DOI, né? DOI. Deixa eu compartilhar aqui. Só um minuto. Cadê? Apresentar agora. Vou pegar só uma janela. Pronto. Essa daqui. Bom, o DOI é o Digital Object Identifier. É o identificador digital de um objeto. Ele só existe para conteúdos que existem digitalmente. Então, para ter um DOI, ele tem que estar em formato digital. digital. E é muito simples. Você pode pegar um DOI. Deixa eu pegar um DOI aqui só para a gente testar. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Pronto. Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Beleza. Então, por exemplo, eu quero encontrar esse DOI. Eu copiei esse artigo, é de um artigo que eu quero, eu quero poder achar o artigo desse DOI. Eu dou um submit e aí ele vai e faz o seguinte, ele vai procurar onde esse DOI está vinculado. Então, esse artigo que eu quero, esse DOI, ele é o endereço persistente. Significa o quê? Ele é um endereço que não vai mudar, mesmo que mude o endereço do artigo, o DOI vai estar sempre atualizado. Ele vai sempre achar o endereço correto daquele artigo. Porque o que a gente tem muito comum na internet é você citar um texto que está na internet e amanhã ou depois a URL muda. E aí você fica totalmente perdido. Então, as revistas fazem o seguinte, quando eles mudam a revista, eles enviam para essa empresa que cuida do DOI todos os dados novos, os artigos. Então, ele nunca vai perder a localização correta dele. E torna esse artigo um objeto único, o que é fundamental na hora de fazer pesquisa. Existem inúmeros identificadores únicos no mundo. Tem identificador único para muitas coisas. Esse é para objetos digitais. Mas tem, por exemplo, para pesquisador também. Tem para poder saber. Porque, vejam, um grande problema, e eu recomendo para vocês, é várias pessoas com o mesmo nome. Isso é um problema sério na ciência. A gente tem vários Andersons de Santana, e tem muitos homônimos, mas saber que eu sou o Anderson de Santana, que trabalha no Instituto de Geosciências, que fez a sua pós-graduação na Escola de Comunicações e Artes. Para isso, existe um identificador também, que é o ORCID. É o identificador. Então, para facilitar a nossa vida, é para isso que eles existem. Deixa eu ver qual foi a outra pergunta. Eu tenho uns aí, como eu acho o DOI, como a gente está repetida aí, e acho que, assim, eu não sei, acho que onde ele está, né? Como é que você... Onde ele está? Eu tenho aqui, deixa eu voltar a compartilhar, então, mas, em geral, no site das revistas, ou no próprio artigo da revista, aparece o DOI. Deixa eu pegar um... Vou abrir meu Mendeley aqui para vocês. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela de novo. Eu vou abrir um PDF que eu tenho aqui do Mendeley. uma janela. Deixa eu pegar da minha dissertação, porque aí estão todos os PDFs aqui, com certeza. Cadê? Aqui. Bom, vocês estão vendo aqui? Em cima do artigo é o título da revista, o número. Opa! Não sei se eu... Ah, então... Tá preocupado que eu não estiver entendendo. Então, aqui, no noto do artigo, aparece o DOI. Ok? Esse é o número desse artigo aqui. E quando não está aqui, no site da revista, muitas vezes, tem. Deixa eu copiar e jogar. Deixa eu fazer o seguinte. Interromper compartilhamento. e vou compartilhar de novo toda a tela. É melhor. Assim, eu não fico me preocupando com ficar perdido. Pronto. Vou abrir esse artigo que eu tenho PDF. Vai. Tá vendo? No site da revista, ele tem o DOI também. Hoje, eu diria que pelo menos 80% a 85% de todas as revistas publicadas, elas têm DOI. É muito difícil hoje uma revista que não tenha. Mas quase todas já têm DOI. É uma exigência, especialmente, para a reputação da revista. Então, se a revista pretende receber uma boa avaliação, o DOI é um elemento que é exigido das revistas. Ok? Olha, você pode voltar a essa página aí? Eu acho que tem uma coisa que era legal deixar, você já deixou isso claro, mas mostrar ali. Claro. Pode falar, professor. Como é que você puxa a citação direto ali. Tá lá o... Ok. Deixa eu pegar uma... É, aí, tem o... Tem as aspas aí. Eu vou pegar... Ah, citação direta? Eu estou falando para pegar a revista, né? Eu quero pegar um artigo que eu não tenha, por exemplo. Deixa eu pegar um aqui. Sim, pode. Deixa eu... Bom, só para copiar aqui o DOI. Eu copio o DOI sem o... Não a URL completa, não precisa ser, tá? Mas eu posso copiar só a partir do doi.org barra... Tudo que vier depois eu posso copiar. Copiei esse item. Eu vou até o... O Mendeley. Deixa eu voltar aqui na minha biblioteca. Para não bagunçar a minha organização, vou colocar no All Documents. E vou adicionar um item. Só lembrar porque... Aqui. Isso. Não. Add Entry Manually. Vou adicionar uma entrada manual. Eu venho aqui no DOI. Ele dá esse... É uma telinha que ele abre no Mendeley, que é a matéria inicial para você começar a cadastrar. Mas se eu colocar o DOI e clicar no lookup, na lupinha, ele vai me trazer todos os dados do artigo já preenchidos, tá vendo? Então, o autor, título da revista, título completo do artigo, ano, volume, número, página, resumo, URL, e o DOI que eu coloquei. Eu salvo. Está incorporado. Já está aqui, ó. Research Evaluation está aqui incorporado na minha base. E eu posso... Oi? Oi? Aí você pode adicionar o PDF. Posso adicionar o PDF. Eu posso baixar esse PDF aqui. Aham. Também é uma outra forma, tá? É que eu falei de colocar o DOI, mas muitas vezes o PDF, como ele tem o DOI no corpo do trabalho, o próprio Mendeley identifica o DOI. Isso aqui, quer ver? Ó, vou jogar aqui dentro e já estou com o meu PDF, tá vendo? Joguei em cima da referência e já está o PDF aqui. E eu posso já começar a fazer fichamento, colocar minhas notas, posso ter tudo. E como eu disse, uma outra forma, vou pegar um artigo qualquer aqui também, só para vocês verem. que isso é uma ferramenta incrível. Deixa eu pegar The Row. Ó, da minha área aqui. Bibliometria. Eu vou baixar o PDF. Vamos ver se dá certo, né? Nunca fiz com essa revista esse tipo de função, mas se ela funcionar... Vamos... A internet... Não é OpenApp? É OpenApp? Não, essa não é. Ah, uma coisa interessante. Vocês estão vendo aqui na minha barra que eu tenho um simbolozinho do Open Access? Consegue ver onde está o mouse? Dá para ver. Então, é um botão porque nem tudo que a gente acessa está em acesso aberto ou a gente tem acesso. Tem aquilo que acontece, por exemplo, quando você acessa a Globo, por exemplo, Globo.com, quer acessar um artigo, não consegue. Existe, para a área de científica, uma solução chamada Open Access Button. O que ele faz? Ele verifica se aquele documento que você não tem acesso existe em algum lugar em acesso aberto. Isso quebra muito, Galia. Sim. Então, vou baixar esse artigo rapidão, só para mostrar para vocês. E vou jogar dentro do meu Mender. O recado importante aí, antes de eu já dei, eu quero enfatizar. Ele está conseguindo pegar esse que não é de acesso aberto porque ele está com VPN. Isso, é. Muito bem lembrado. Eu estou com VPN. E vocês precisam disso. Quer dizer, toda a comunidade USP pode acessar todo esse conteúdo. Basta que vocês entrem com o computador USP, ou seja, através do VPN, Virtual Private Network. Exatamente. Deixa eu só ver se está funcionando dessa forma. Vou jogar aquele arquivo aqui dentro. Pronto. Olha o que ele fez. Eu não tinha ele cadastrado de forma alguma. Eu só joguei o PDF dentro do Mender e ele me trouxe já todos os dados preenchidos. Então, é uma belíssima função. Então, terei o maior prazer de mostrar para vocês isso. Eu acho que facilita muito a nossa vida. É uma ferramenta que me auxiliou muito durante a pós-graduação. Demais. E ajuda muito vocês também. Deixa eu ver outros comentários aqui. Que eu perdi alguns. Deixa eu ver. Oito e oito. Quantidade enorme de informações, como lidar. Então, a forma de lidar é você definir muito bem o seu objeto de estudo. E aí, como recomendei, vá e pegue um artigo de revisão. Ele ajuda muito. Porque aí você vai descobrir quais são as revistas, quais são os autores que publicam mais naquela área que você deseja estudar. É uma forma de começar a filtrar o conteúdo. E conforme você vai acessando esse conteúdo, você vai descobrindo outros artigos. Outros pesquisadores, outras revistas. E aí você vai ampliando. Mas ampliando dentro do escopo do que você está estudando. Essa é a melhor forma. Deixa eu ver. Ah, o pesquisador, né? Que alguém perguntou. Foi a Bianca. É Orchid. Digitei aqui. O Orchid. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu... Vou compartilhar. Tem tempo, professor? Ou a gente... Tá ótimo. Então, vou compartilhar de novo a tela. Deixa eu... Isso. Vamos lá. Orchid.org É o... Só um minuto, por favor. Deixa eu só... Aqui é o Orchid. E aqui você pode se cadastrar e você pode buscar por um pesquisador. Então, professor, o senhor tem, né? Eu tenho, não sei o número, não sei se precisar. Ah, vamos jogar aqui. Tá bom. Opa, eu vou descer. Tá, Valdeci. É minha irmã, hein? Não, foi a primeira minha irmã. Ah, é o seu aqui, ó. Tá aqui o seu... Acho que é minha irmã. O seu Orchid. A gente tem ajudado muitos professores a preencher os deles e manter atualizado também. A gente tem feito bastante isso na biblioteca. Então, aqui é o Orchid do professor Valdeci. Professor, já vou lhe indicar. Existe uma função aqui que o senhor pode autorizar a biblioteca a atualizar o seu perfil. A gente pode fazer isso para o senhor. Depois a gente passa por e-mail, passo a passo, é bem simples. É só conectar e a gente consegue trazer a produção toda. Então, aqui, por exemplo, tem a produção, parte da produção do professor, mas você tem um identificador que é esse número. Ele é único. Por que é importante isso? Porque, como eu disse, tem muitos homônimos. e poderíamos ser vários Valdecir, não é se tem mais, acho que tem mais Valdecir. O professor Valdecir tem um nome muito comum, então... Não. Não é comum, então ótimo. Não tem muitos homônimos aqui. Mas eu, por exemplo, tenho muitos. Muitos homônimos. Então, é um problema. E aí, a gente tem que ter um identificador único para... Esse aqui, sou eu. Esse, 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 tá para a gente e sou eu. E quando você vai publicar um artigo hoje, muitas revistas pedem que você tenha este número. Justamente porque, para evitar a dificuldade de localização, mas também porque a tecnologia hoje permite que, se você publique com uma revista o artigo, o seu artigo entre automaticamente no seu perfil do Orchid, uma vez que você tenha o utilizado. Então, tem uma série de funções bem interessantes que ele permite. você pode manter aqui o seu, sua biografia, emprego, educação, se você é vinculado a alguma instituição, se você foi financiado por alguém, trabalhos, né? Então, ele permite que você coloque tudo, além de outros identificadores também. Ok? Perfeito. Deixa eu parar aqui. Mais alguma pergunta? Tem uma do Ivan que eu achei bastante interessante. Eu posso até comentar, Anderson, você pode também. fazer uma questão se entram novos artigos semanalmente, como se apropriar constantemente se a construção de um artigo científico pode demorar semanas ou meses? A pesquisa científica, inclusive, se você pensar em um doutorado, por exemplo, ela demora anos. E é evidente que ao longo dos anos, às vezes, você faz uma proposta de um projeto e ele pode, inclusive, mudar, porque você vai percebendo pela evolução do conhecimento ao longo desse tempo que novas coisas vão te colocando, vão resolvendo problemas que não haviam sido resolvidos, vão sugerindo novos rumos que você pode tomar no período de uma pesquisa. Um exemplo, vou parar de geossciências, como o Anderson disse, muitas vezes a pesquisa tem um tempo de matura tão longo, mesmo que não seja um doutorado. Agora, na hora de escrever o que você colocou, né, Ivan, mesmo quando você está escrevendo um artigo que você vai gastar tipicamente, mesmo que esteja tudo ali esquematizado, resultados prontos, você vai demorar algumas semanas para escrever esse artigo, realmente, e depois que você escrever, você vai submeter, e o Anderson mostrou aquelas sete etapas até que ele chegue na biblioteca, nesse período todo, de fato, vão acontecendo coisas. A gente, se for achar que a gente vai estar ultra atualizado, nós vamos ficar com uma angústia do nada, vamos ficar ansiosos, porque vão aparecendo coisas mesmo. Essa é a dinâmica e é muito bom que seja assim. Tanto melhor, quando a gente faz uma pesquisa robusta, de boa qualidade, com certeza, ela vai ter o seu valor, mesmo que coisas, a gente sabidamente não tem como estar publicando. No dia que publica, já não está aparecendo outras coisas que, eventualmente, poderiam ser citadas, poderiam ajudar. Isso é parte do processo. A questão da velocidade com que se publica, tem alguma coisa que o Anderson colocou logo no início, o tempo para gerar um livro e por que os periódicos passaram a ser predominantes, é pela sua velocidade. Imaginem, hoje em dia, a questão dos artigos sobre os vários temas em relação a essa pandemia, como eles estão sendo velozes todo esse processo, até o processo de pesquisa. Então, uma das coisas que diferenciam áreas, e o Anderson falou de falta até de balanço entre algumas áreas, hoje, em áreas como física e química, é muito comum, na verdade, se você olhar um currículo de um pesquisador da área de física e química, a maior parte dos artigos que eles publicam tem entre duas e quatro páginas. E ele publica 10 a 15 artigos por ano, muito frequentemente, que eles são muito segmentados. E aí, quando aparece a oportunidade de um artigo de revisão, um artigo de 20 páginas, é menos comum no perfil desses pesquisadores. Não é assim em geossciências. Até por isso, muitas vezes, quando em geossciências você vai se comparar com um pesquisador de física, você fala, puxa, o cara publicou cinco artigos um ano e o outro da física publicou 15, mas não necessariamente você é menos produtivo. É que o perfil de publicação é diferente. Por quê? Na física e na química a velocidade de publicação tem que ser muito grande. Saiu experimento, sai o resultado, revista. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Queria até complementar uma coisa. Hoje, com essa velocidade, Ivan, a gente tem outras fontes de informação que são, por exemplo, as bases de pré-print. Aliás, o pré-print, que é aquela a versão antes de ser impressa, pré-print, por isso que é pré-print, antes de ser impressa, ela foi a solução do acesso aberto durante muitos e muitos e muitos anos. Então, porque as editoras não proibiam que você publicasse, até hoje, não proíbem que você publique o seu pré-print. a grande maioria não permite que você faça isso. Então, o pessoal submetia o artigo, era aceito. Só que aí é uma revista que tinha que assinar. E aí, você... A comunidade não tinha acesso, então você colocava em grandes bases de pré-print. O acesso aberto nasceu por conta da primeira base de pré-print que existiu, que foi o archive, na área de química e física. Então, os pesquisadores se uniam e toda vez que publicavam, eles colocavam essa versão pré-print. E hoje, no caso da COVID, se você pegar hoje os artigos mais avançados na área, eles estão todos em base de pré-print. Então, quando o cara hoje precisa fazer uma pesquisa, é fundamental que ele olhe ou adotar uma técnica, eles estão acabando indo para o pré-print, para as bases de pré-print, porque elas que hoje têm a grande maioria do conteúdo. Porque o tempo de publicação, mesmo que você pensar em artigos que consigam ser publicados em um mês ou dois, porque hoje o fluxo na área de ciências biomédicas é esse por conta da pandemia, leva até semanas, temos casos. Há casos também bem absurdos, mas que, por exemplo, o caso da cloroquina, não sei se vocês sabem, a pesquisa sobre cloroquina que gerou toda essa história, ela foi feita por um pesquisador francês, no qual, em menos de uma semana, ele tinha sido avaliado por pares, submetido, avaliado por pares e publicado no site. Um site de uma revista reconceituada na área de microbiologia, se não me engano, só que o autor era muito próximo aos editores. E aí isso gerou uma loucura na comunidade científica, eu acompanhei o caso porque começaram a refutar. Primeiro porque o cara que gerou esse estudo, ele usou numa população muito pequena, mas o artigo acabou sendo usado por grandes governos, Trump, enfim, o próprio a França acabou pegando o artigo dele. Então quem não tem o conhecimento necessário, vê um artigo desse e acha que é uma verdade absoluta. Então se você tem falha em um processo, em um dos processos do fluxo da comunicação científica, acontece esse tipo de coisa. Então a própria revista, depois de muita crítica, ela falou, olha, estamos revendo a publicação do artigo, né, então tem os dois lados, tem aquilo que é o pré-print, que pode salvar uma vida, como tem o publicado, que pode prejudicar muito e já é uma situação governamental terrível como a gente vive hoje com a questão da cloroquina. Se é boa ou não, está sendo avaliado e muitos estudos comprovaram que não, não está sendo bom para a população, para a população. Então é complicado. Eu queria comentar, para deixar bem claro também, a questão do significado do pré-print, porque no passado os volumes de revista inclusive eram impressos, então o print, era print mesmo, impressão, e a gente compunha um volume depois de colocar todos os artigos ali, e isso levava um tempo. Mas na verdade, de qualquer maneira, nós temos uma questão da avaliação por pares. Quer dizer, a publicação de um artigo antes da avaliação por pares, ela realmente é um risco, é um risco grande. Até para o pesquisador, quer dizer, eu não colocaria um artigo meu antes da avaliação por pares, porque os pares são parte fundamental do processo. A nossa pesquisa pode sim, e contém muitas vezes a minha pesquisa, a pesquisa e avaliei de outros, conter erros, conter problemas, que serão percebidos durante isso aí, e nós podemos ter que reescrever, revisar a parte do artigo. Então, você se compromete, inclusive, se acha que está tudo certo, e que aquilo não vai mudar quando sair efetivamente publicado. Então, evidente, é parte fundamental do trabalho científico, que é um trabalho coletivo. Você gera a pesquisa, mas essa pesquisa é finalizada depois de uma revisão por pares. Então, claro, o pré-print é algo que já foi revisado e que ainda não entrou no formato final de edição da revista. Eu entendo que é a melhor forma de eu ter segurança que aquilo já é uma pesquisa consolidada. Sim, sim. Não, isso é verdade. É que a gente tem também o pré-print que é, inclusive, aquele que só foi submetido para a revista. Acontece, professor. Mas, quando ele é submetido, por exemplo, a portais secos, o que eu disse de pré-print nesse sentido é porque eu estava me referindo a portais que são bem rigorosos, como o Archive, que ainda é, o BioArchive, no caso da Covid, o BioArchive tem sido um dos portais mais importantes hoje para avançar a ciência sem que ela seja publicada ainda, porque o BioArchive ele tem sim a revisão por pares que são as pessoas que leem o artigo e isso é até bacana porque eles dão um feedback. Tem uma revista que é a Plus One, que é uma revista muito forte na área de ciências biométicas, ela é em acesso aberto, mas você paga para publicar e no início o que ela fazia? Ela teve um não sei se ainda faz, mas ela tinha isso, de você submeter o artigo antes dele ser avaliado pelos pares, ele era avaliado pela comunidade. Então, ele só ia para a segunda fase depois de receber o número suficiente de avaliações de pares. O que era muito importante porque aí você podia mudar inclusive o seu artigo antes da submissão final. Então, por conta disso houve um grande avanço em muitos artigos, e isso virou um... A Nature começou a adotar isso também durante um tempo, não sei se ainda usa, mas é uma forma. Mas, claro, sem ter avaliação por pares não é confiável, nada é confiável. E o que eu quis dizer só é que a gente tem o caso de ser avaliado por pares e ter situações complicadas como essa por causa da cloroquina. Você também é importante isso, e você mencionou esse artigo do francês ali sobre a cloroquina. E a gente, na história, Nature tem casos de artigos que se movimentam até, seja com erros, seja até fraudes. Isso acontece, né? Revisão por pares. Por isso também as revistas têm uma sessão de discussão e debate. Quer dizer, todo artigo de uma boa revista nessa mesma revista, uma vez se identifica questões relevantes, ela deve abrir uma sessão para discussão dos artigos publicados e parte com o direito do autor de retrucar. Isso é parte, então, do processo também. Eu tenho, acho que, uma última pergunta aqui só, que foi a Elis. Isso. Elis, eu vou te falar, o Sci-Hub, ele é uma fonte, a gente não pode dizer que é uma fonte. O Sci-Hub, para mim, é uma transgressão, ele é a revolução da ciência, sabe? Ele vem para acabar com essa questão do oligopólio, assim. A criadora, que é uma russa, ela é um processo que é uma pirataria. Eu não sei se você sabe como funciona, mas é um processo bem interessante. O que eles fazem? Eu sei porque já aconteceu com colegas meus de outras universidades, e na própria USP, a gente identificou já. O que o Sci-Hub faz? Ele explora falhas nos servidores de universidades. Ele usa falhas nos servidores para poder acessar as bases de dados e fazer download em massa. É ilegal, claro que é. Por outro lado, é uma forma de transgredir o processo atual da ciência, que é um processo custoso em que os editores, eu nem pus aqui o gráfico, mas eu tenho gráficos que mostram o lucro de editores. O lucro de editores é maior, para você ter ideia, em 2018, o lucro de Eusevier foi maior do que Amazon, Apple, temos percentuais, temos percentuais, foi maior do que o deles, de grandes empresas, multinacionais. É um negócio lucrativo. E aí você pergunta, quem faz o processo funcionar? Não é a revisão por pares que é a principal? Quanto que um revisor ganha? Nada. O revisor não ganha um centavo para revisar o artigo. eu fiz uma entrevista com o professor Flávio Fava, que foi reitor da USP. A gente estava falando sobre comunicação científica. Ele fala, é um processo absurdo, porque a gente assina a revista. Quer dizer, a gente publica, leva um tempo fazendo a revista, usa financiamento público para fazer a pesquisa, a gente faz o trabalho e submete para uma revista. O trabalho é publicado. no final, se eu quiser, na minha universidade, ter acesso àquela revista, eu tenho que pagar a assinatura. Então, é um processo que, só um lado, ganha os lucros. E é feito por pessoas. O professor pode ser, ele é parecerista de revistas. Não ganha, você não ganha o tostão. Por outro lado, assim, o que ganha é a reputação, novamente. é o que é a moeda da ciência, é a reputação. Mas eu uso muito, tá? Entre nós, eu sou um usuário atendido, principalmente nesses pontos de pandemia. Eu tenho atendido muitos alunos, muitos professores usando o CRB. Está sendo gravado, viu, Anderson? Eu sei. Eu já falei muitas vezes isso, professor. Inclusive, na frente de Ozevira uma vez, estava em uma palestra, eu olhei para o Ozevira e falei, olha, desculpa, você derruba, o meu site, mas eu uso. Sim. A esse respeito, eu acho que até para registrar para os alunos, você colocou os dois lados da questão, de que nada é gratuito. E eu tive uma experiência por uns anos aí de participar do nosso conselho da nossa revista, da Geologia USP, e a gente sabe que tem custos grandes envolvidos e também sabe que uma revista de alto prestígio, como muitas, Elzevira, elas não conquistaram o prestígio à toa e muitas vezes os prestígios foram até conquistados fora, porque depois ela incorporou. Mas esse prestígio vem e acaba convencendo, eu mesmo estou agora com uma, a Litos me pede, eu acabei de não aparecer para a Litos, que faz revista da minha área, eles já me mandaram outro. Eu fico preocupado, para uma revista e você leva dois dias inteiro trabalhando. É uma responsabilidade muito grande e que as pessoas, em geral, quando uma revista de alto nível, elas se sentem prestigiadas ao serem chamadas e acabam trabalhando de graça, de fato, porque você sabe que ali você está examinando o que tem de melhor na ciência. Então, esse processo da respeitabilidade também existe para a revista. elas ganharam, você falou do Lancet, ou a Nature Communications, bom, pagar 5 mil dólares para pagar na Nature Communications, a gente, ou na Geology, que é uma revista, nós estamos com um artigo submetido na Geology, esperando com sucessivas revisões há mais de um ano. E aí, alguém falou, bom, olha, eles vão cobrar 5 mil dólares. Bom, a gente dá um jeito, porque para publicar na Geology, o prestígio que a revista ganhou. Existe um outro lado que acho que é importante também, e você mencionou o portal o GeoREF, GeoScience World, é o seguinte, ali é uma maneira de você reunir sociedades científicas e universidades. Ou seja, aquelas revistas que estão lá são principalmente dessas sociedades e a gente sabe que manter uma revista que, em geral, são de acesso livre, no caso da sociedade americana, eles cobram. É um outro, mas a brasileira, por exemplo, a revista brasileira é gratuita, como é que ela se sustenta? Com patrocínio da Petrobras, que está caindo, com capes, mas a gente sabe como é sobreviver a uma revista dessa. Então, muitas revistas, eu citei a Litos, a Litos era uma revista da sociedade da Noruega, uma revista que tinha ganhado muito prestígio. Acontece o seguinte, a sociedade não conseguia mais sustentá-la. Então, até porque você não tem um editor full time, você tem que contratar alguém, pagar o salário de alguém de alto nível que fique cuidando disso dia após dia. Exato, custa muito dinheiro. Você mostrou alguns gráficos que são preocupantes, é o seguinte, essas outras, que não são essas cinco grandes editoras, até uma certa altura, elas não respondiam por 53%, eram 10%, mas elas foram incorporando. e não é só porque o oligopólio é uma maneira do sistema capitalista funcionar e maximizar os lucros, é porque também os pequenos grupos realmente não conseguem se sustentar. A nossa revista, a gente sabe que passou por períodos muito difíceis, por mais boa vontade que a reitoria tivesse, situações financeiras. O senhor sabe que a discussão que vem hoje na Europa do plano S, não sei se você já tomou conhecimento dessa questão, o plano S é um plano que surge na Europa, fomentado pelo Horizon 2020, que foi um projeto de bilhões e bilhões de euros, que eles querem tornar toda a ciência europeia aberta. Essa é a grande iniciativa. Com isso, isso tem impacto direto na periferia da ciência, porque se eu deixo de ter os lucros que eu tinha na Europa, porque aí quando o grande bloco se junta, a negociação é outro nível. E a gente não tem força para negociar, porque a gente não tem ainda, infelizmente, a força que tem universidades europeias ou americanas. A USP é uma instituição muito forte. Ela é. A gente sabe, a produtividade da USP é uma das que mais produzem no mundo. Mas a questão é que não tem ainda o prestígio que as outras têm. E na hora de negociar esses contratos, é um problema. As revistas, mas a América Latina, ela é um exemplo muito bom do que dá para fazer com o acesso aberto. Mas o investimento tem que ser da universidade. A universidade, se a universidade entender, cada uma entender que o fomento da sua revista, ela é fundamental para tentar acabar com esse oligopólio, é uma forma. E eu falo porque é uma área que eu estudo e tenho muito contato com pesquisadores da América Latina toda discutindo esse tema. E eles têm feito muitas iniciativas. A gente tem o Amélica, que é uma iniciativa da América Latina, que é de fomentar a produção. Então, eles estão criando softwares para gerenciar melhor as revistas, gerando indicadores automáticos para as revistas. Então, são iniciativas que têm surgido. Porque com o Plano S, que é essa grande mudança, ou seja, nós não vamos mais pagar para assinar revistas. Mas é isso que eles querem. Eles querem que toda a publicação deles e aquilo que aquela revista tem seja em acesso aberto. Então, assim, não é que eles não vão pagar. Eles vão. Só que eles vão pagar de outra forma. A gente, se isso mudar, a gente não vai ter gás para pagar a publicação de 5 mil dólares para cada artigo. De 3 mil dólares. De 2 mil dólares. Porque a USP tem dinheiro ainda. Tem estados federais. A gente teve um grande desenvolvimento. E hoje, com esses cortes de bolsa, impossível. Sim, vira... Publica quem pode, Aí fica... Fica uma... Eu... Anderson, a gente está aí já no final do nosso tempo, né? Eu não vi mais nenhuma pergunta no chat. Eu acho que se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, pode colocar. E eu vou propor aos alunos o seguinte, que a gente esgote o tempo. Eu tinha previsto, né? Um pouco mais de uma hora, mas a gente usou extremamente bem. Eu acho que todos reconheceram aí a importância. E, como dito, a gente vai deixar isso disponível para toda a comunidade, né? Que quiser... Perfeito. Essa aula que você deu para todos nós. Você tinha colocado algumas perguntas lá também. quer só voltar com elas ali? Ah, sim. Deixa eu voltar aqui. Só para dar uma repassada também. É, não, é. A gente pode fazer isso depois também. Outro coisa, eu vou compartilhar aqui a tela. Só para deixar aí que, se não der para falar agora, eles pelo menos revêm o que você colocou como... Sim. São algumas questões que eu tinha pensado, né? Porque, em geral, as pessoas preferem usar o Google, né? Por que é mais fácil usar o Google? O Google foi uma evolução de todas as buscas, né? Ele tem uma... Uma cara amigável, tudo. Porém, a gente tem uma seara de conteúdos que não são científicos, né? Então, o que a gente encomenda? Por que a gente não colocou o Google Scholar na lista? Porque essas bases que a gente indicou, todas elas contêm o que tem no Google. E o Google não tem tudo que tem nessas bases. Então, você tem, às vezes, uma visão enviesada enviesada da sua área usando só o Google Scholar. O ideal é usar fontes validadas. A gente não tem um comentário. Oi? Eu acho importante um comentário adicional aí, que é o seguinte. Eu conheço muito o Google Scholar, né? Como você disse, os portais que você indicou têm o Google Scholar e mais, certo? Isso. De certa maneira, é importante que o Google Scholar, ele é já uma base de dados efetivamente científica. Eu nunca encontrei... Sem dúvida. Não científica. Então, é diferente o Google Scholar de Google geral. Exato. Um tema qualquer no Google aberto, porque aí você fica no risco de pegar coisas que não tem nada, não são artigos científicos. Exato. Então, ainda, a importância é a seguinte, os portais que você citou todos, eles são uma garantia do que você vai encontrar lá é ciência. O bom do Google Scholar principalmente é porque ele tem uma busca por livros que as grandes bases não têm. Essa é uma grande vantagem. Porque você... E pega eventos também. Então, eu até vou acrescentar um slide para o Google Scholar na apresentação depois para facilitar, deixar também registrado. Eu mando para você, professor, ou até amanhã. Eu mando já a apresentação. Vou deixar lá. E... Só para a gente seguir, porque vai começar a live do Bom Jovem e o pessoal vai embora. Eu vou embora. E... Por que é importante, né? Porque você ainda precisa usar a biblioteca. A biblioteca, ela está presente em todo esse fluxo, como eu disse. E aquele conteúdo que está disponível para você só está porque a biblioteca trabalhou para que aquele conteúdo esteja disponível. Então, você precisa? Eu acho que também. Porque se você tiver a graduação, é muito material que a gente pode te fornecer. A biblioteca tem esse papel, né? Então, a gente está à disposição. Tá? Sempre. Outra pergunta que eu fiz é se o gerenciador de referência faz tudo. Por que eu preciso aprender as normas? É fundamental conhecer as normas para poder fazer correções. Porque nenhum software é 100% fidedigno. Ele é 100% correto. é sempre bom você conhecer a norma para saber se ele está errando em alguma coisa. E, principalmente, será que eu preciso defender a ciência e a universidade? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta retórica. Ela se responde. A gente tem, sim, que defender. Tem que usar as soluções da universidade. A universidade, sem ciência, a gente não avança. Principalmente em tempos como esse. A ciência é fundamental para a gente poder passar por essa crise, tanto econômica, quanto social, quanto de saúde, ela é fundamental para todos os aspectos. Perfeito, perfeito. E tinha pedido para mim aqui, professor, o contato. Eu estou deixando o contato do WhatsApp da biblioteca. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar no chat também. É importante dar um retorno para os nossos alunos, porque vários deles toparam escrever com todas as letras. Eu topo essa aula de treinamento com... Perfeito, vai ser um prazerzão. Então, eu vou intermediar com eles, mas também eles têm aí o contato, certo? Mas eu acho que, é claro, quando isso for agendado, seria importante que seja agendado para o grupo, para não ficar individual, né? Sim, e seria bom também de repente fazer com outras turmas que porventura queiram também. Vou ver com alguns professores se eles têm interesse, porque aí já junta mais gente. Bom, se bem que a gente já pode fazer e gravar, né? E aí fica disponível para quem quiser. Mas eu acho que ele é bom que seja interativo, né? Eu acho. De modo que seria num formato como este, numa outra data, não precisa ser nem numa aula da nossa aula. Porque... Perfeito. Ver alunos do outro curso, do curso de Geologia, de outros anos do Ligé. Por isso, eu vou... Já tinha comentado na reunião da congregação que esta aula de hoje, a sua aula, vai estar disponível e as pessoas vão poder assisti-la, né? E a gente tem aí, talvez, um tempo de duas semanas, enfim, para a gente agendar uma data para esse treinamento. Anderson. Perfeito. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço a vocês. Obrigado mesmo, professor, pelo convite. Foi excelente. eu vou me despedir de você e pedir para os alunos que quiserem ficar um pouquinho para a gente tirar algumas dúvidas. Ok. Muito obrigado, professor. Um abraço, Anderson. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.